Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a máscara do Kakashi. E esse vídeo é um patrocínio do aplicativo Cosplay Amino em português. Que é um aplicativo incrível para a galera que gosta de fazer cosplay. Por que esse aplicativo é incrível? Porque nele você pode postar conteúdo sobre cosplay. Pode ler conteúdo sobre cosplay. Pode conhecer outros cosplays do Brasil todo. E a parte mais legal dele são os chatos. Aqui na lista de chatos tem vários assuntos. Como chatos sobre perucas, chatos sobre maquiagens, chatos de zoeira também. Por que não? E o chat mais legal de todos, que é o chat Ajuda Cosplay. O meu chat, o chat do canal do Ingrid Cosmica. E eu estou lá ajudando a galera. Então galera, você pode baixar esse aplicativo para o celular pelo link que está aqui abaixo do vídeo. Baixa aí e conversa comigo pelo chat. Beleza? Então, agora vamos ao tutorial. Para fazer essa máscara, você vai precisar de uma cartolina. Imagem de referência. Eu deixei imagem de referência para download aqui abaixo do vídeo. Dez centímetros de tecido voal, preto. Que é esse tecido aqui preto, sempre transparente. Uma régua. Cinquenta centímetros de elástico branco, dez milímetros. Caneta permanente. Massa acrílica. Plástico filme. Super cola. Fita métrica. Lixa para massa, número 220 e número 60. Massa epóxi, também conhecida como dura epóxi. Pincéis. Tinta acrílica branco, vermelho e preto, todas foscas. Tesoura. Estilete. E por último, isopor de 70 ou 75 milímetros. Para construir essa máscara, comece fazendo o download desses dois moldes. O link para eles está aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo. E usando o primeiro molde, recorte a máscara e o olho dela. E use essa primeira parte aqui do molde para fazer o contorno do rosto da máscara no isopor. Mas atenção, faça esse contorno sem as orelhas. Não desenhe as orelhas ainda no isopor. Depois de fazer isso, corte o isopor com estilete. E quando o isopor já estiver com o contorno do rosto, você vai cortar o segundo molde. Que é o molde da lateral da máscara. Corte ele e desenhe esse molde na lateral da máscara dos dois lados. De um lado. Depois você vai virar o papel e vai desenhar do outro lado. Esse segundo molde aqui, ele vai ajudar a fazer os contornos e as curvas da máscara. Ok? E para ele fazer isso, vai ter que esculpir um pouco o isopor. Usando a relíquia para a máscara e o estilete. E durante todo esse processo, preste muita atenção na imagem de referência para tudo sair certo. Beleza? Então, vamos ao tutorial. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Depois de todo esse trabalho, a máscara ficou assim E chegou o momento da pintura dela Só que antes de começar esse processo Você vai ter que passar um pano úmido em toda a máscara Ou lavar ela com muita água Para tirar todo o pó que sobrou do processo de lixamento Com a máscara já limpa Você vai começar a pintura Na hora de fazer os detalhes vermelhos da pintura da máscara Você tem duas opções Você pode fazer eles direto usando os pincéis Pintar eles direto Ou você pode desenhar os detalhes vermelhos com lápis grafite E depois pintar eles com pincel Que é a opção que eu prefiro Mas fazer de um jeito ou de outro depende de você Outra coisa Como você pode ver essas duas imagens que estão aparecendo aqui do lado Essa máscara aqui aparece de duas formas Aparece com os olhos totalmente escuros E outra Com os olhos visíveis Por assim dizer E se você vai fazer isso ou não Também depende de você No caso eu vou usar o tecido voal Para deixar os olhos da máscara escuros Ok? Mas se você não quiser fazer isso Não tem problema nenhum Beleza? Então Vamos finalizar o tutorial Tchau 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 Depois de tudo isso A máscara ficou assim Agora é só amarrar os elásticos no rosto e usar a máscara E assim está pronta a máscara do cacaxe E assim está pronta a máscara do cacaxe Então galera Esse aqui foi o tutorial de como fazer a máscara do cacaxe Espero que tenham gostado E se gostaram desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Aqui em cima Ou aqui embaixo E isso é o seu E o joinha no vídeo Beleza? Então Até o próximo vídeo